Uma vez, falou de uma vez que é melhor Vi só filmar, só Falou de uma vez que é melhor E aí, galera Esse aqui, aqui, ó Meu coração? Se eu fizer isso, não pode Se eu fizer isso, eu jogo no campinho A criança no telhado Vai, vai, vamos brincar, vamos brincar Eu pulo, eu pulo, não me esqueço, esse filho da lá ganha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Animadão Eu nem saio da piscina, só pra dar aqui, ó Vamos lá, Rodrigueira Pula com o que é melhor mesmo A parte social Esse Rodrigue é só um fogo, esse mesmo Caralho Caralho Espera aí Vem, vamos Vem, vamos Vem, vai, galera Vem, vamos Vem, vamos Vem 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 Vem